Quando surge aí Família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, segundo vídeo aí desse sabadão, muita coisa chegando, muita coisa acontecendo envolvendo a nossa Sociedade Esportiva Palmeiras nessa tarde de sábado e a gente vem trazer aí para vocês, para deixar vocês bem informados, beleza? Primeiro de tudo, quero agradecer demais aí aos 37.500 inscritos, já ultrapassamos a marca de 37.500, vamos buscar agora 37.600, 700, 800, 900, aos 38.000, estamos rumando aos 38.000, conto com a ajuda de vocês, muito obrigado pela força, peço para que deixe aquele like, se inscreva caso não seja inscrito e compartilha com a rapaziada aí nos grupos de WhatsApp, compartilha com um amigo seu, agradecendo demais a vocês, obrigado pela força, tá gente? Só antes eu quero mandar um abraço aí para o Gildásio Melo e todos os palmeirenses de Atlanta, nos Estados Unidos, tamo junto e um abraço também para o meu parceiro aí Lincoln Garcia, ele que é de Santo André, perdeu o avô dele aí essa semana, muito triste né gente, muito triste, então eu queria mandar forças para você Lincoln, um grande abraço aí e tamo junto, tá meu parceiro? Família, quero começar falando sobre a estreia do Danilo hoje pelo Nottingham Forest, o mesmo time aí do Scarpinha, os dois começaram no banco, porém o Danilo entrou ainda no primeiro tempo, o volante deles agora esqueci o nome, se contundiu e aí o Danilo já entrou, foi muito bem, apesar de primeiro jogo na Premier League, achei que ele foi muito bem, ajudou a equipe a conseguir um empate, eles estavam perdendo, ajudou aí eles conseguirem um empate e se manterem na décima terceira colocação da Premier League, quando o Scarpa foi negociado eles estavam na última colocação e hoje eles estão aí em décimo terceiro, creio que quando os dois estiverem jogando juntos ali, pode dar, o Nottingham pode sonhar um pouquinho aí com uma classificação melhor, mas acho que décimo terceiro ali tá até legal, pela qualidade que eu vi da equipe ali, que a gente viu alguns jogos, o Scarpinha entrou no segundo tempo, também foi muito bem, eles tem o outro brasileiro lá, o Renan Lodi, então assim, creio que eles devam chegar ali, não digo na parte de cima né, entre os cinco ali, mas creio que décimo, décimo terceiro, décimo segundo, acho que eles vão ficar nessa posição aí intermediária da Premier League, que já é um grande efeito pra eles nessa temporada, então eu queria desejar muito boa sorte aí pro Danilo, sensacional aí, dois jogadores do Palmeiras jogando na Premier League, no Nottingham Forest, gostei demais aí de ver o Danilo hoje e o Scarp aí no segundo tempo. Família, quero falar agora, dar os créditos aí, informação do André Hernan, aliás, as duas notícias do André Hernan, tá? Informação aí de um pouquinho mais cedo, Palmeiras abre conversas com ao Hilal por Michael, ex-Flamengo, para vínculo de até cinco anos, vocês acham uma boa ter o Michael no Palmeiras por cinco anos? Deixa o comentário aqui embaixo. E eu fui atrás de algumas coisas ali, tava dando uma olhada nas redes sociais. Detalhe muito importante, o Michael está seguindo Abel Ferreira, Dudu e o Everton, tá? Sei que pode não significar muita coisa pras pessoas, mas enfim, informação do André Hernan, bateu. Aí você vai na rede social do cara, o cara já tá seguindo o Abel Ferreira, o Everton, o Dudu, são nomes fortes ali do Palmeiras, são jogadores considerados capitães da equipe, certo? Então assim, vamos ver aí, porque pode haver um desfecho no vídeo da manhã. A gente falou sobre o Grêmio também está na parada, eles estão tentando até, eles estão montando uma comitiva pra ir lá pra Arábia Saudita pra tentar fechar aí com o Al Hilal. Mas enfim, informação do André Hernan, eu confio muito nas informações do André Hernan, vamos aguardar aí para ver o que acontece, tá certo? E esse detalhe me chamou muito a atenção, o Michael seguindo o Abel Ferreira, o Everton, o Dudu, enfim, vamos aguardar aí porque deveremos ter novidades e com certeza a gente vem trazer pra vocês, tá? Uma outra informação aí, gente, do André Hernan, eu vou até ler aqui, vou pegar aqui no celular, tá? Porque teve um trecho aqui que eu não entendi muito bem, não consegui decifrar legal pra anotar, então eu quero que vocês decifrem comigo, tá? O agente do Matheus Henrique falou em respeitar o tempo dos clubes, olha só, hein? Ele abriu o jogo aí, tá? O empresário do Matheus Henrique conversou exclusivamente aí com o André Hernan e passou o seguinte, olha como que anda a negociação aí, ó, Fábio Melo, ex-jogador e empresário do volante Matheus Henrique do Sassuolo, falou de forma exclusiva aí com o André Hernan sobre o interesse do Palmeiras, ele falou que é o seguinte, a condução do assunto Matheus Henrique, Palmeiras e Sassuolo está sendo feita por pessoas sérias que se respeitam e que têm relações muito sólidas, estamos num estágio de conversas, entendimento de como seria o modelo do negócio entre o estágio atual e a concretização, teremos um caminho importante para construir em conjunto, então é muita coisinha difícil que se a gente for pegar realmente e for entender que é o Anderson Barros que está na frente dessa negociação, né? Se for pra respeitar o tempo aí do Palmeiras, cara, o tempo de negociação do Palmeiras, eu acho que vai vir outro clube aí e vai negociar com o Matheus Henrique, né? Bom, ele completa falando o seguinte, o Palmeiras tem um processo interno minucioso e isso é admirável. E aí eu queria perguntar pra você, torcedor, essa demora, esse processo minucioso é admirável? Pô, a gente sabe que a Leila já falou que o Palmeiras não pode errar no mercado, não pode dar um ponto sem nó, mas demora, né? Essa demora aí, ele fala até no timing, ó, temos que valorizar esse tipo de trabalho. Por outro lado, temos que adequar o timing da operação. Olha aqui, né? Que operação, que negociação complicada, gente. Que negociação complicada. Pois se o Sassuolo negociar o Matheus, precisará de tempo hábil para repor a saída de um jogador importante do elenco. Se conseguirmos adequar o timing e modelo de negócio que seja bom para todos, faremos a operação. Caso contrário, o Matheus seguirá valorizado na Europa. Então, gente, tá meio complicado essa negociação. Tivemos informações aí que o Matheus já estava vindo pra São Paulo, desembarcando aí em São Paulo, fazendo exames médicos no Palmeiras, mas enfim, é uma coisa muito maior do que a gente pensa. Informação exclusiva aí do André Hernandes, dando sempre os créditos. E um outro detalhe também, né? Pode não significar muita coisa. O Matheus Henrique estava seguindo, tá seguindo vários jogadores do Palmeiras. Segue o Palmeiras, ele é palmeirense. Enfim, assim como o Michael, que está seguindo agora a Bel Ferreira, o Everton e Dudu. Vamos aguardar aí. As informações estão passadas pra vocês. Deixa o comentário aqui embaixo, tá? Se você gostou dessas notícias aí. Pra mim, são boas notícias. São grandes notícias, porque é o que a gente espera. É o Palmeiras trazendo jogador. Vamos ver se vai virar essas negociações aí. Certo? Virando, a gente vem trazer aí qualquer atualização. A gente vem trazer pra vocês, pra deixar vocês bem informados. Certo? Família, deixa aquele like pra fortalecer. Se inscreva no canal. Tamo junto. Vou ficando por aqui. E avante, palestra sempre. Daqui a pouco tem a molecada aí na copinha. Vamos torcer aí, se Deus quiser. Vamos passar pra mais uma final aí de Copa São Paulo de Futebol Júnior. Fui!